Estou mais triste nesta triste noite fria Sem esperança que ela volte para mim Minha saudade transformou-se em agonia Estou mais triste neste triste botequim Beba comigo, companheiro de tristeza Traga seu copo e sente-se a minha mesa Chore comigo esse pranto emocional Não se envergonhe de chorar perto de mim Porque a lágrima é o desabafo natural Entre dois tropos e a mesa de um botiquim Liberte o peito do amargor e da revolta Com mais um trago deste traçado de anis E faça como eu Acostume-se a derrota Pois a vitória Não pertence ao infeliz Passa como eu Acostume-se a derrota Pois a vitória Não pertence ao infeliz Não pertence ao infeliz Não pertence ao infeliz E aflita Não pertence ao infeliz A CIDADE NO BRASIL